O projeto Cinema na Praça, iniciando aqui no litoral, tem sido um grande sucesso. Esse projeto realizado pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, uma realização em conjunto com a Casa do Verbo Assessoria Cultural, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura. Nós iniciamos o processo aqui no litoral paranaense com grande sucesso. Já passamos pelas cidades de Pontal do Paraná, passamos também por Matinhos, Guaratuba e fizemos também Antonina. Amanhã nós temos mais uma apresentação na cidade de Antonina, na verdade duas sessões de cinema, às 19h e 21h. Depois continuamos percorrendo o litoral paranaense. Tem sido uma grata satisfação porque a comunidade aqui do litoral, os turistas, enfim, tem apreciado muito. Nós atendemos centenas de pessoas nessas sessões, né? Sempre com um público muito receptivo dos filmes que foram escolhidos. E a gente vê em algumas cidades, assim, para grata surpresa a nós, tem gente assistindo até debaixo de chuva. Foi o caso da segunda noite de Guaratuba, né? Que a gente teve a primeira sessão com iniciada ainda com chuva. E mesmo assim a população trouxe guarda-chuva e ficou assistindo. E a Antonina também não foi diferente. No início da sessão, da primeira sessão, estava chovendo e chegando o pessoal de guarda-chuva. E a gente com apoio aqui da comunidade também arrumamos guarda-chuvas enormes aqui. E depois foi amenizando e a gente teve a sessão tranquila. Fizemos os dois filmes aqui em Antonina. Enfim, tem sido muito gratificante esse projeto de popularização e democratização do audiovisual em todo o Paraná. Com início aqui no litoral paranaense. acidificante do audiovisual em todo o paranaense. E aí E aí